Conserva a paz De paciência e fé Deus te provém De confiança e calma O teu Senhor Contigo sempre é Oh, fica em paz Oh, Deus te guardará O seu favor Jamais te faltará Conserva a paz Feliz é teu futuro Junto a Jesus Amado Salvador Teu galardão No céu está seguro Breve o terás Das mãos do Redentor Oh, fica em paz Pois tens a salvação Ao teu redor Está o guardião Conserva a paz Descansa bem Vem tranquila O teu Senhor De ti cuidando está Amparo tens Se o teu pé vacilar Nas mãos de Deus Ninguém te tirará Oh, fica em paz E os receios Deus te dissipará Dissipará O que formou os céus Amém 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 Onde é eterno o Seu poder, confere, espera no Senhor, somente Ele te faz vencer. Orando sempre sentirás a sua doce consolação, Jesus te fortalecerá, suster-te a com a sua mão. As tuas causas do Senhor resolverá por seu amor, com fé espera no Senhor, com fé espera no Salvador. O que recebes do Senhor, com zelo deves em te guardar. A tua mão direita está, o teu pastor para te guiar. Depois ao céu te levará, em glória te receberá. Com fé espera no Senhor, o teu desejo Ele cumprirá. Estás na senda divinal. O teu lugar celestial, Deus irá te dar. Brilha mais e mais, caminha com Jesus. Terás em ti a sua luz, brilhando sempre mais. É teu desejo receber, é teu desejo receber, dons do teu Senhor. Verás em ti a sua luz, brilhando sempre mais. Verás que amo o seu saber, Santo resplendor. Brilha mais e mais, caminha com Jesus. Brilha mais e mais, caminha com Jesus. Brilha mais e mais, caminha com Jesus. Repouso eterno há nos céus, junto ao bom Jesus. Brilha mais e mais, caminha com Jesus. Por fim verás o grande Deus, onde habita a luz. Brilha mais e mais, caminha com Jesus. Brilha mais e mais, caminha com Jesus. Terás em ti a sua luz, brilhando sempre mais. Sempre e mais O homem que busca a Cristo Senhor Querendo a vida eterna encontrar O santo conselho do bom Redentor Não deve rejeitar Terá que renascer Terá que renascer Quem quer habitar nas moradas de Deus Terá que renascer Da água e do Espírito Quem não nascer Jamais poderá ver o reino dos céus E nem entrará nele para viver Jamais verá Deus Terá que renascer Terá que renascer Quem quer habitar nas moradas de Deus Terá que renascer Só Cristo Unigênito Filho de Deus Liberta o homem da condenação Afim de levá-lo ao reino dos céus E dar-lhe galardão Terá que renascer Terá que renascer Terá que renascer Terá que renascer Bom estarmos nós aqui Na presença de Deus Recebendo conselhos Que vem lá dos céus Meditando no Senhor Que nos quer para si Todos juntos cantemos Bom estarmos nós aqui Entre nós está Quem nos quer para si Jubilosos cantemos Bom estarmos nós aqui Bom estarmos nós aqui Entoando louvor Desfrutando por graça As bênçãos de amor Cada um de nós Cada um de nós dirá Que nos quer para si Elevando a nossa Horação com fervor Breve vamos para o céu Para o reino de luz Grande glória teremos Vendo a Deus Vendo a Deus E a Jesus Vendo a Deus Entre nós Está Quem nos quer para si Jubilosos cantemos Júbilosos cantemos Dizem